Se nós queremos flexibilidade, temos que estar disponíveis para pagar o preço dessa flexibilidade. Se abdicamos de alguma componente em favor de um compromisso, é provável e é seguro que isso vá ser também remunerado neste outro preço. E, portanto, não podemos achar que todos os produtos são iguais, porque não são, porque senão não valia a pena existirem diferentes produtos no mercado. Eu insisto, um contrato é um contrato e um contrato é para cumprir. Não é possível, enfim, podia agora fazer muitas comparações com outras situações do nosso dia a dia e com alguns contratos que alguns tomam para a vida, mas que há outros que, de facto, rompem de forma mais regular ao longo da sua vida, mas um contrato é um contrato e, portanto, não tem rigorosamente nada a ver com concorrência. Aliás, num mercado pouco concorrencial, estes contratos de taxa fixa provavelmente seriam de tal maneira que ninguém os iria fazer.